DJ Wizard, um pro show das Américas Na frente do paredão, ela olha pra minha cara e faz cara de sofá Vem balança a raba, vem Vem balança a raba, porra Vem balança a raba, porra Vem balança a raba, porra O arsenal tá preparado, pronto pra caçar as putinhas O arsenal tá preparado, pronto pra caçar as putinhas Vai putinha, vem putinha, vai putinha, vem putinha No beco da 17, vou tacar sem comizinha Vai putinha, vem putinha, vai putinha, vem putinha No beco da 17, vou tacar sem comizinha Vai putinha, vem putinha, vai putinha, vem putinha O beco da 17, vou tacar sem camisinha DJ Wizard, um pro show das Américas Na frente do paredão, ela olha pra minha cara e faz cara de safado Vem balançar a raba, vem, vem balançar a raba, pô Vem balançar a raba, vem, vem balançar a raba, pô Vem balançar a raba, vem, vem balançar a raba, pô Vem balançar a raba, vem, vem balançar a raba, pô Vem balançar a raba, vem, vem balançar a raba, pô Vem balançar a raba, vem, vem balançar a raba, pô O arsenal tá preparado, pronto pra cata as putinhas O arsenal tá preparado, pronto pra cata as putinhas Vai putinha, vem putinha, vai putinha, vem putinha No beco da 17, vou tacar sem camisinha Vai putinha, vem putinha, vai putinha, vem putinha No beco da 17, vou tacar sem camisinha Vai putinha, vai putinha, vai putinha, vai putinha O grupo tá 17, vou tá com essa camisinha